Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ok. Pessoal, vou apresentar pra vocês aí a placa protótipo, tá? Do HL200SX, tá? Uma placa que tá dando muito trabalho, mas também tá dando muita satisfação, tá? O Hugo é uma pessoa muito exigente, tá? E ele presta atenção a detalhes que eu havia nunca percebido, tá? Detalhes de layout de placa que realmente fazem uma grande diferença, tá bom? Então gente, esse amplificador aqui ele vai tá disponibilizado aí pra mim, pra eu fazer alguns testes aí essa semana, vou começar a montar duas placas protótipos, uma pra mim aqui que eu vou fazer alguns testes e outra lá pro Hugo Ribeiro, tá? Essa placa vai tá sendo bastante estudada, tá? Por ambas as partes e a colaboração do Hugo aí é muito importante nesse sentido, porque a afinação desse, dessa placa tem que ser feita de uma forma bem ajustada, pra que realmente a gente não deixe passar nada. Aproveitar todas as oportunidades de projeto que nós vamos ter e que nesse desenvolvimento, como é uma colaboração dele, né? Ele tá me passando alguns detalhes, eu também tô fazendo alguns estudos aqui em relação ao projeto, por se tratar até de uma topologia diferenciada aí no mercado, tá gente? E um amplificador que vai ter uma excelente aí distorção harmônica, tá? Vai ser bem baixa mesmo, não sei quanto ainda porque eu não fiz teste nenhum, então eu não vou cogitar nenhum tipo de informação pra não ser improcedente, tá gente? Então essa é a nossa placa, ela já está liberada, vou passar aqui pra vocês perceberem aqui, ó, fazer uma ampliaçãozinha pra vocês derem uma olhada, admirar a obra de arte. Meu amigo, pense no arranca-rabo, viu? Aqui, viu? É... Hugo me informando uma coisa, eu falo, não, Hugo não é assim, não é assado. Então gente, é bom assim, a discussão pra que a gente possa crescer um pouco a nossa... a nossa eficiência, a nossa eficácia, tá? Não adianta a gente ficar sozinho remoendo, remoendo, porque duas cabeças, felizmente, pensam melhor do que uma. Então gente, essa aí é a nossa placa já pra... liberada pra protótipo. Veja bem, pessoal, liberada pra protótipo. Depois que eu montar a placa, e o Hugo também tem uma placa dessa lá, ele vai fazer alguns testes, eu vou fazer alguns testes aqui, a gente vai tirar nossas conclusões, e vamos dar início aí à fase de decantação, que a gente chama, né? Deixar toda a parte de... de vaidade de lado, e vamos ser o mais humilde possível pra tentar extrair dessa placa o máximo possível em qualidade, tá gente? Então essa aí é a nossa... nossa placa, que vai ser feita aqui inicialmente por mim, tá? Eu vou montar duas placas dessas aqui, no meu laboratório mesmo. Vai ser por... a parte fotográfica, pra sair uma placa bem legal. E não vou nem mostrar pra você o layout, tá gente? Porque a galera já tá de olho aí, tá? Já tá querendo caçar conversa aí com essa placa, mas deixa quieto. Então vamos que vamos, pessoal. Forte abraço, e vamos ter aí um... um projeto excepcional agora pra 2020, tá? Aquele abraço, pessoal!